Eu coloco a comida aqui, certo? Nessa bacia. Agora olha só o que ele vai comer. Sobrou isso. Sobrou isso. Eu vou misturar. Ei, rapaz, quando der a ordem você come. Agora não. Agora não. Olha o sem vergonha aí. Humiliante, olha o humiliante aí. Senta lá, senta lá. Senta lá, senta lá. Vai, humiliante. Vai, vai. Senta aí. Senta aí. Se você quer comer, senta aí. Senta aí, atrapalhado. Senta aí. Fica aí. Aí, sai dentro. Fica aí. Eu coloquei isso aqui. Fica aí. Aí eu coloquei um pouco de sal. Acho que não vai dar pra ver. Ah, dá aqui. Olha aí. Coloquei um pouquinho de sal. E vamos lá, né? Ó. Não pode dar oço pro cachorro, não. Toma. Tá aí. E ainda não dá oço pro meu cachorro, não. Pois eu dou. Não pode dar oço pro cachorro, não. Aí. Toma, cachorrinho. Toma, doguinho. Ó. Come de forma educada. Ele não engole a mão do pião, ó. Tá vendo? Ó. Coloca a mão na boca dele, ó. Não vai nada. Você colocar, você colocar comida pro cachorro. E ele, ele rusnar pra você, meu amigo. Pode parar. Olha o outro cachorrinho aqui, ó. A mel. Não pode. O cachorro não pode rusnar pro dono. Em portas alguma. Olha aí. Como é educado, ele não dá bote na minha mão. Pra não machucar meu dedo. Ou até mesmo levar um... Um catabi na capa da orelha, né? Se... Não pode. Eu tô cuidando do cachorro. E ele rusnar pra mim. É um catabi, ó. Ele não faz nada. Tá vendo? Certo? Ó. É, 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 é. No meu comando. Ó. Aí, ó. Não engole nada, ó. Certo? Aí, que é que... Aí, que é que... Aí, que é que... Aí, sobrou... Sobrou esse pouquinho aqui. Eu vou misturar aqui, ó. Ó. Misturo. É, rapaz. Agora não. Quando passar o comando aqui, você come.